Onde é que estão parando todos esses aviões que não estão voando? E depois que a crise passar, eles voltam a voar sem manutenção? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir que todo mundo se lembre com orgulho do pessoal da saúde, pessoal. Que está trabalhando sem descanso nos hospitais Brasil. E não lembrem apenas dos médicos, lembrem do pessoal da enfermagem, do pessoal da limpeza do hospital, do pessoal que recolhe o lixo hospitalar. Esses são os heróis de verdade nessa batalha. E eles estão ali todo dia. A gente vai responder então hoje duas perguntas muito feitas em minhas redes sociais. Aliás, se você não me segue nas redes sociais, por favor. Arroba Aviões e Músicas, Twitter e Instagram, são as que eu sou o mais ativo. Ah, e lembrando tá, o cupom QUARENTENA ainda está disponível na loja do Aviões e Músicas. Loja do Aviões e Músicas ponto com ponto BR. Pra você ter 20% de desconto no livro pra poder ler sossegado nessa quarentena aí, tá? E aproveita e dá uma olhada também nas novas camisetas. Turbulência não derruba avião. Estão fazendo sucesso, apesar dessa crise na aviação. Eu tô falando baixinho pra não acordar o malone que tá dormindo. Então vamos começar com a primeira pergunta. Onde é que os aviões que não estão voando ficam estacionados? Esse vídeo aí que você tá vendo é de um grupo de aviação que mostra o aeroporto de Congonhas completamente, dolorosamente vazio. E este outro vídeo mostra o aeroporto de Congonhas. o aeroporto de Guarulhos com o Pátio 7 forrado de aviões parados. A Músicas é uma ordem com o Bócorro com o Pátio 7. A Músicas picante para o Hiver da Infiberareлаia. A Músicas não sensei. O帯 alguma coisa é bem mais difícil de cá aproveitar. E esse aqui, uma decolagem de Hong Kong com os aviões parados da pista de táxi Eu vou deixar as fotos responderem a pergunta Atlanta Dubai Hong Kong Lisboa Para você que trabalha na aviação, ver essas cenas pode parecer desesperador A ponto de tirar a esperança de que vai voltar ao normal um dia, não é mesmo? Mas eu já disse antes, a aviação é resiliente e o mundo ou a humanidade depende muito da aviação para sobreviver da maneira que a gente vive hoje Eu vou repetir, a humanidade depende muito da aviação para sobreviver da maneira que a gente vive hoje Esse gráfico de rastreio do Flight Radar mostra que ainda tem muito tráfego aéreo no mundo apesar das paralisações Sim, mesmo com todos esses aviões parados, ainda temos milhares de aviões voando Transportando suprimentos tão necessários para ajudar os países a combater a crise E ajudando pessoas a voltarem para suas casas Tem também avião UTI Que a Alemanha enviou para a Itália para ajudar com a falta de leitos por lá E transportou os pacientes mais graves para serem tratados na Alemanha Só a aviação poderia fazer isso com essa velocidade É por isso que eu acredito que a gente vai sair dessa Pode demorar, pode deslizar, pode derrapar Mas a gente vai sair dessa e vai começar de novo É aí que está a beleza da aviação Outra pergunta que me fazem é se os aviões têm que sofrer alguma manutenção Quando ficam parados Na verdade, eles sofrem uma manutenção na hora de parar Que se chama preservação e vale aí até por 90 dias E depois, quando for necessário, aí o processo é desfeito Nessa preservação, se troca o óleo de motor E se coloca lá dentro, no lugar do óleo, um outro tipo de óleo com aditivo anticorrosão E para o caso dos motores CFM ou LIP Que praticamente hoje dominam todo o mercado aí dos aviões de médio porte Você protege a entrada e a saída de ar do motor Para que o fan não fique girando com o vento, como acontece com os aviões maiores Também se coloca uma proteção nos para-brisas, sempre que possível Para evitar acúmulo de sujeira e proteger a camada de aquecimento As sondas de ar também, tubos de pitô, são protegidas para evitar entrada de insetos e contaminação Todos esses procedimentos são reportados no livro de bordo do avião E depois são desfeitos para configurar o avião para o voo novamente Ah, e como eu falei em uma das lives aí Também é drenado o tanque de combustível Pelo menos a cada 24 horas Para evitar que a condensação do ar crie água dentro do combustível E evita que isso crie micro-organismos que contaminem o tanque de combustível Isso aí pessoal, muito obrigado pelo interesse e a curiosidade Que com certeza vocês têm e me ajudam a continuar fazendo vídeos aqui no canal Durante essa quarentena Se cuidem, lavem as mãos Deixem o like Se inscreva no canal se você não é inscrito Um grande abraço e até o próximo voo